Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês Andando um pouco de skate Hoje eu vou andar de skate Então, eu vou mostrar pra vocês Aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo E compartilha com seus amigos Bora pro vídeo E compartilha com seus amigos Gente, tô aqui já Tá bem legal Agora eu vou ali pra outra rua Eu acho que eu não vou conseguir girar Direito Tive que sair, gente Porque tem muita pedrinha Vou mostrar pra vocês Bom, gente, aproveitando que eu já tô voltando Andei bastante já É que eu não gravei muito Mas Eita, iluminação ruim Tá, mas O meu Cruiser Ele é um tamanho, eu acho que é médio Ó, ele é um tamanho bom Na minha opinião Assim, pra mim Ele é bom Gente, isso que dá É gravar na rua É muito barulho Eu vou chegar em casa aí Eu dou umas informações Pra vocês sobre Tinha um carro parando, né? É difícil Mas tudo bem Meu Deus Tá pega Susto Bom, gente Bom, gente Depois do susto que eu levei ali Ficou a porta do meu lado Lembrando, eu não tava sozinha, tá, gente? Eu vim aqui no final do vídeo, praticamente Pra É... Dar umas informações Sobre o meu Skate Ele é um Cruiser Ele é a cor Brasil Que é amarelo e verde Minhas rodas são amarelas E a... Como que fala? Um negocinho de cima, sabe? Que a gente visa? Esqueci o nome Ele é verde Gente, eu tô com muita Mas enfim, tô muito cansada Ai, tô até fedendo É... Eu comprei o meu Cruiser Pelo Mercado Livre Ele foi um preço bom até Assim, pra tamanho Qualidade Eu vi Ele aguenta, gente 80kg, parece 80 Eu acho que 80kg ou 100kg Eu não sei Mas eu vi nas opiniões E várias pessoas falaram Que a primeira vez que subiu Já quebrou comigo, gente Já faz mais de mês Eu comprei ele ano passado Faz muito tempo Que eu tenho medo já Assim E nunca deu nada Até porque Eu tenho bem menos Que 80kg Então as pessoas Podem ter um pouco mais De peso Mas Gente do céu Eu tô com muito calor Gente, aproveita já Me segue no meu Instagram É esse que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês Também vai estar lá na descrição Eu não tô conseguindo disponibilizar o link Mas eu já coloco o mesmo arroba Caso vocês não queiram botar o vídeo Gente do céu É muito legal andar de skate Eu acho que é uma coisa assim Que dá uma liberdade Assim, sabe É bem legal E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo